E aí pessoal do canal, tudo bom? André de Nominário trazendo pra vocês mais um vídeo top! Dessa vez um vídeo tutorial ensinando pra vocês como descobrir quando vai ter um game gratuito. E o melhor, o game é de graça, o game é bom e não é pirata! Então, pra vocês entenderem, é muito simples. É um tutorialzinho aqui que vocês podem utilizar, é um programinha que eu vou ensinar pra vocês, certo? Mas, antes de começar pessoal, não esquece de deixar aquele joinha, deixar aquele comentário, compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no canal e tudo mais, certo pessoal? Combinado? E aí eu vou poder trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, coisas grátis e tudo mais pra vocês, certo? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Primeira coisa, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos procurar um novo navegador de internet. Esse navegador de internet, ele chama Opera GX. Então nós vamos procurar Opera GX aqui no Google mesmo. E já vamos encontrar aqui o primeiro link que aparece já é ele. Opera GX, onde é um navegador para jogos. Específico para jogos. Nós entramos na página deles, vamos fazer o download aqui na página inicial mesmo. Aqui. Pronto. Na página inicial, eu tenho que agachar a Opera GX. Só clicar no botãozinho aqui, ele já vai começar a fazer o download. Já tenho o download pronto. Download pronto. Ele já está aqui na minha área de trabalho. Eu vou dar dois cliques nele. Vou fazer a instalação normal dele. No caso que o meu já está instalado, então ele vai pedir para atualizar. No caso, ele vai atualizar. E no caso de vocês, ele vai estar instalando. Legal que você pode personalizar as cores do navegador. Eu vou mostrar aqui, tem umas funções muito jóias. Para quem é gamer aí, quem gosta de estar se antenado na área de games e tudo mais, esse navegador aqui é, na minha opinião, o melhor, mais recomendado. O Chrome aí, como todo mundo já sabe, o Chrome acaba comendo muito da memória, né? Ele acaba utilizando muito a memória do PC. E já o Opera GX, ele tem uma funçãozinha legal aqui, que é um limitador de memória. Olha, abriu aqui. Está carregando toda a telinha. Ele atualizou. Espera aqui um pouquinho lento. Essa é a tela inicial. Olha que legal. Então, na tela inicial aqui, a gente já pode ver logo de cara. Um calendário de lançamento de games, certo? Na primeira linha. Então, aqui, 21 de abril, 22 de 23, 24, 27 e por aí vai. Logo embaixo, a gente já tem jogos gratuitos. Só que esses jogos gratuitos aqui, o que acontece? Ele não é exatamente, você vai clicar e o próprio navegador vai baixar. Na verdade, esse navegador rastreia os games gratuitos que tem na internet e mostra quais são os games, em qual plataforma ele está gratuito. Você, obrigatoriamente, vai ter que fazer o download da plataforma, vai ter que fazer o cadastro na plataforma para depois utilizar o game gratuito. Por exemplo, o Assassin's Creed II ou a Aurea. O Assassin's Creed II, ele está aqui na Ubisoft Play, né? E a Aurea está na Epic, da Epic Games. Tem o Terratec também, que o Terratec está pela Steam. Então, você, obrigatoriamente, tem que fazer o cadastro e o navegador em si vão te dar o jogo gratuito. Outra coisa interessante desse navegador é que ele mostra jogos com muito desconto. Ó, próximos interesses e agregador de ofertas. Então, ele vai mostrar aqui, ó, jogos com 80% de desconto, 60% de desconto, 35% de desconto. Ele vai me mostrar algumas ofertas e as informações do dia. Então, ele reúne vários... Vários portais aí de notícias e me traz as notícias dos games, as notícias mais relevantes do game, certo? Eu posso configurar aqui em cima pra, ó, entretenimento, jogos, tecnologia e tudo mais, ou todas as notícias, né? Aqui em cima eu posso configurar a minha plataforma, se é o Windows, Mac e Linux. As de interesse de lançamento, a mesma coisa. Aqui, o personal ali engloba os consoles também. E nos lançamentos, a mesma coisa. Ó, a gente tem o Switch, a gente tem o Xbox, aqui. Só que o grande destaque desse navegador é o quê? Esse menu lateral deles. Aqui do ladinho, aqui ele tem um menuzinho. Primeiro é o GX Control. Olha que legal. Esse GX Control é muito legal quando você tem que jogar um game e, ao mesmo tempo, deixar o navegador aberto, trabalhando. Então, por exemplo, você precisa ver alguma coisa na internet, consultar algum site estrangeiro pra fazer sua gameplay, ou tirar alguma dúvida do game que você ficou ali travado. E aí você pode fazer o quê? Você pode fazer com que o seu navegador fique limitado. Então, ele limita, ó, Network Limiter, ele limita a largura de banda do Opera GX, ou seja, pra ele não consumir toda a banda da sua internet. E você tem aqui, ó, o limitador de memória RAM também. Você tem o limitador de GPU, pra não ficar utilizando sua GPU. E isso tudo pra quê? Pra melhorar a performance do seu game e deixar o navegador mais leve possível. Ele também tem aqui uma aba diretamente da Twitch, onde você pode fazer o login com o seu login da Twitch. e aí ele vai trazer as últimas lives que estão acontecendo. Outro ponto legal é o menu Flow. Esse menu Flow é muito interessante, pois você pode colocar o Opera GX no seu celular e, com o Opera GX, você pode acessar uma página e, do celular, enviar pro seu navegador ou do seu navegador enviar pro celular, dando uma integração muito boa. Depois aqui é a aba de Históricos, ó. A aba de Históricos, a gente tem também Extensões. Então você instalar novas extensões no seu Opera e as configurações gerais, propriamente dita, do seu Opera GX. Que aí é a configuração normal de qualquer outro navegador, com a diferença que esse aqui você pode vir a mudar a coloração. Olha, eu mudei a coloração aqui pra verdinha, azulzinho ou amarelo. Vou deixar verdinho agora. A animação dos blocos e por aí vai. Algumas coisas assim, algumas questões de animação. Você pode mudar o fundo de tela do seu Opera, por exemplo. Já mudei. Olha que legal. Ele já fica com um outro visual. Certo, pessoal? Espero que tenha curtido essa dica minha aí pra vocês. O link pra baixar o Opera eu deixei também na descrição desse vídeo, caso você esteja com preguiça de procurar no Google. E vou ficando por aqui. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e já sabe todo o protocolo aí. Se alguém quiser também, põe no seu Google. Certo? Essa é a verdade. Verdade, tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Tchau. Tchau.